A gente tem tratado todos os sintomas que a gente tem sentido aqui com os próprios remédios caseiros que a gente, desde os nossos antepassados, vieram passando e cada um com um pouco de conhecimento foi juntando os remédios e fomos experimentando, fomos usando para que cada remédio combatesse um sintoma da doença. O xarope caseiro me ajudou muito a aliviar porque eu fiquei com um pouco de cansaço também. Me dava falta de ar, ia prendendo o meu pulmão, sei lá, a falta de ar e eu tomei o xarope. Música Parece que eles escolhem quem atender e deixam a gente sem atenção. A gente tem aprendido a se virar, a ter aprendido a lutar sozinho. Música Eu temo um genocídio e quero denunciar essa coisa ao mundo inteiro, ao mundo inteiro. Nós temos aqui um governo que não liga para a vida dos índios. É um crime, que eu diria um crime contra a humanidade, isso que está sendo praticado aqui no meu estado, aqui na minha região. Música 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 Música